Um erro muito grave na redação, principalmente para quem quer fazer medicina, é esse aqui, quando você começa... Epa, quase que eu esqueci, antes de eu começar a analisar essa redação e falar que erro grave é esse, aperta o botão seguir, porque todo dia tem conteúdo assim, brabo, para você passar na faculdade que você quiser, aperta. Agora sim, é quando você começa a sua redação com um marco histórico, só que você mesmo não está valorizando esse marco histórico, porque tem que ter com a letra maiúscula, é um subjetivo próprio. Na antiguidade clássica, letra maiúscula, acento, valoriza a sua redação, faz direito. Ó, Confúcio, expoente filósofo chinês, chinês tem acentozinho aqui, ó, do chapeuzinho da vovó, defendia que a prática, a prática também tem acento, e se combata a maldade humana e a omissão do Estado, meu Deus, Estado, é com letra maiúscula, quando ele for sinônimo de poder público, não dá mole bobo, mole bobo tira você da vaga.